Durante a pandemia, um dos mercados que mais cresceu, principalmente aqui pra mim no estúdio, foi o mercado de retrato corporativo e tem uma lógica nisso daí. As pessoas começaram a fazer negócios online e pra fazer, conseguir um negócio online, você precisa estar presente na rede, você precisa estar presente na rede. E as pessoas entenderam que uma boa foto de perfil ou uma foto pra alguma aplicação diferenciada, que seria o quê? Fazer um folder, fazer um fly com a foto da pessoa, isso torna-se um diferencial, isso tornou-se uma ferramenta pra que ela possa criar uma conexão com o cliente dela. E não dá pra fazer isso com uma foto de um celular, então muitas pessoas estão me procurando pra fazer esse retrato que a gente chama de retrato corporativo. Na aula de hoje eu quero te mostrar como você pode criar, trabalhar com um retrato corporativo, fazer um retrato corporativo, no caso aqui utilizando duas unidades de flash speedlight. Dois flechinhos, provavelmente se você trabalha com um evento ou você tem uma unidade ou duas, uma unidade também dá pra fazer, dá pra criar. Então fica até o final desse vídeo que vai ser bem interessante, um vídeo bem simples, bem direto e bem objetivo que pode tornar pra você então um nicho de mercado. Vamos pra vinheta e eu volto já já. E aí, tudo bem? Espero que você esteja bem, eu estou muito bem. Eu me chamo Rafael Mendes, eu sou fotógrafo, especialista em flash speedlight e também iluminação em estúdio. Eu também sou criador do treinamento completo de flash speedlight chamado Desvendando os Segredos do Seu Speedlight. Um treinamento 100% online, que você não precisa nem sair da sua casa, com aulas bem diretas, bem práticas e muito objetivas. Um treinamento que já mudou a carreira e a fotografia de centenas de outros fotógrafos. É um curso bem legal, é um curso que tem uma didática muito legal, uma aplicação muito legal do que eu faço no meu dia a dia. E nesse curso eu vou te preparar não só pra trabalhar com o seu flash speedlight de forma correta dentro da fotografia de evento, mas eu vou mostrar pra você que ele tem muito mais potencial. Se você tá aqui nessa aula e ficar até o fim, você vai ver que tem isso daqui bem mastigadinho, onde eu mostro e já mudou a carreira de muitos outros fotógrafos, criando um outro nicho de mercado. O cara é fotógrafo de evento e aí ele consegue vender alguma coisa a mais, um retrato corporativo, que é basicamente o que eu vou te ensinar. Se você quer saber mais sobre esse treinamento, aqui embaixo tem um link, eu vou te direcionar pra uma página onde tem um vídeo. O vídeo é um pouquinho longo, mas vale a pena pra você conhecer tudo que eu vou te entregar, desde do conteúdo didático e também dos bônus que você vai receber, porque eu tenho uma turma que tá aberta nesse momento, eu tenho uma turma aberta. Então clica aqui, vou te encaminhar pra essa página e você vai ver se você ainda consegue fazer parte dessa turma por um valor bem promocional, tá bom? Então vamos pra aula de hoje. Pra começar essa aula, eu tô aqui no estúdio trabalhando e eu acabo sempre tendo a ideia de gravar um vídeo aqui. No vídeo anterior, vou colocar uma tag aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição, pra que você possa assistir. É onde eu fiz uma foto, um retrato, mostrei como trabalhar apenas com uma unidade de Flash Speedlight. Eu tinha falado que se esse vídeo fosse bem aceito, eu ia fazer um com duas unidades de Flash Speedlight e depois mostrar aí um pouquinho mais sobre esse mercado, porque ele é muito importante. Muitos fotógrafos hoje, eles estão deixando de trabalhar, né? Porque a gente sabe o que tá acontecendo aí no mercado, eventos, e tem muitos amigos, muitos alunos que estão totalmente parados, mas sempre que a gente, se a gente conseguir acender uma vela na escuridão, a gente nunca mais apaga. Isso é uma frase que eu carrego comigo e eu tento aplicar isso na minha vida. Então, se você tem um equipamento parado, as mulheres ainda continuam grávidas, né? Dá pra gente fazer um book de gestante, certo? Dá pra fazer ao ar livre, dá pra fazer... Você montar um home studio com esse equipamento aqui dentro da sua casa, por exemplo. Então, isso não é difícil de fazer. Eu comecei assim. Eu fotografava produtos gestantes e tal na garagem da minha casa, utilizando exatamente... Hoje eu tenho meu estúdio, né? Hoje eu já utilizo tochas também e tal, mas ainda utilizo os flashes e speedlights. Então, hoje eu quero te mostrar como fazer isso. Só que eu vou ser o meu próprio modelo. Isso é legal. No vídeo passado eu mostrei como eu faço pra eu ser o meu próprio modelo. Isso é até legal porque se você não quer... Enfim, as pessoas... Às vezes quando a gente quer estudar, as pessoas falam... Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Então, é um jeito de você conseguir treinar. Porque eu falo que pra você ser bom na fotografia, você precisa ter muitas horas de voo. Assim como, né? De treino, assim como os pilotos, antes deles irem pro pau ali mesmo, pra voar, eles treinam no simulador. Então, aqui a lógica é um simulador. Então, eu vou fazer hoje aqui um autorretrato meu. Basicamente um autorretrato. Então, pra isso eu vou mudar aqui na câmera o meu sistema de disparo. Vou colocar aqui com 10 segundos, né? Então, outra coisa... Eu vou deixar o foco da minha câmera no foco manual, porque eu já cravei o foco. Eu já sei onde eu vou estar ali. O foco já tá cravado. E o que eu tô utilizando aqui? Eu tô utilizando uma 6D, tá? A regulagem dela, 1 barra 125, F7.1 eu tô utilizando. F7.1. E tô utilizando ISO 100. Dentro do meu treinamento de Flash, o Desenhando Segredos do seu Speedlight, eu explico passo a passo, né? Exatamente por que do 1 barra 125, se você não sabe, é porque eu tô trabalhando aqui, eu não quero luz ambiente. Então, eu quero trabalhar só com a luz do meu Flash. Aqui é exatamente aquilo desenhar com a luz. Eu estou desenhando com a luz. Então, eu vou fazer um retrato onde eu desenho com a luz. Existem N possibilidades da gente fazer isso aqui, mas hoje eu vou mostrar uma forma um pouco mais simples, tá? 125 de velocidade, que é próximo da minha velocidade de sincronismo, F7.1 e ISO 100. Se eu tirar uma foto com o rádio desligado aqui, simplesmente... Opa, deixa eu mudar o drive aqui. Simplesmente não vai sair nada. Não vou ter nada de luz ambiente. Saiu um clarão, como você pode ver aí na tela, né? Deixa eu voltar aqui, pra 10 segundos. E agora a gente vai fazer aqui, então, a foto. Tô utilizando como Flash 1.430 EX. E como segundo Flash, eu tô utilizando um Flash muito legal, que ele não chega a ser um Speed Light, mas eu vou tirar ele aqui pra mostrar pra vocês. É um Flash que eu gosto muito. Isso aqui foi um sonho de consumo meu que eu tive. Quem me apresentou esse Flash foi o Zach Arias, que é um fotógrafo americano. Então, eu vi com ele e fui atrás. Esse é um Flash Vivitar. É um Flash... Já foi barato, eu não sei quanto custa hoje, né? Mas já foi um Flash barato. E vale a pena ter... É um 285. Vale a pena ter. Ele é totalmente analógico. Então, ele é... Cara, é porrada. É um Flash que segura a onda, é um Flash que funciona muito bem. Flash barato. Se você tem uma unidade e quer ter outra, ah, mas eu não quero gastar muito, procura isso daqui. Claro, a gente sabe que hoje existe aí no mercado os chineses, de Yongnu, né? Que são bem mais em conta e dá pra você ter dentro da sua mochila. Então, vamos lá. Deixa eu colocar de novo aqui. E aí eu vou falar do 430 EX. Qual é a regulagem que eu tô utilizando nele, né? Tô utilizando o 430... Vou deixar esse aqui desligado por enquanto, tá? Tô utilizando o meu 430 EX, que é um Flash que basicamente todo mundo tem aí, ou parecido com ele, né? 430 EX, eu tô utilizando ele, que tá sendo controlado por esse rádio Flash aqui. Alguns modelos de Canon, por exemplo, T5, T7, esses modelos que tem pop-up, você tem um esqueminha de disparar, controlar a tua unidade de speedlight por ele, né? Pelo Flash pop-up. Se você não sabe como faz isso, deixa aqui nos comentários, que aí eu gravo uma aula explicando como eu faço pra sincronizar os dois, tá? Mas nesse caso da 6D, a 6D ela não tem Flash pop-up, né? Então eu tô tendo que utilizar aqui um rádio Flash. Eu uso o Cactus V5, um rádio Flash bem antigo. Eles já nem tão funcionando muito bem, mas eu gosto muito deles. E a vantagem é que eu posso utilizar ele também pra disparar as tochas aqui do estúdio, tá? Outra unidade dele tá como receptor, né? Esse aqui é o transmissor e o receptor que vai disparar a minha unidade de Flash. Regulagem. Rafa, mas você tá trabalhando ele com Flash no modo manual ou no modo TTL? Eu estou trabalhando ele no modo manual. Por que manual? Manual eu simulo as tochas de estúdio. Se TTL a gente sabe que quem faz a leitura é a câmera, se você não sabe, eu vou deixar o link aqui embaixo também de como funciona o modo TTL. Tem uma aula aqui falando exatamente como funciona o modo TTL. Como é a câmera que faz a leitura, né? Pela distância, enfim, pela quantidade de disparo que chega, que retorna, que passa através da lente, ela pode alterar. Quando eu trabalho no modo manual, eu só vou alterar a minha luz se eu mexer no meu F, se eu mexer no meu ISO, ou se eu mexer na potência do Flash, ou se eu colocar a lei do inverso do quadrado da distância em ação. Que é o quê? Ou afastar a minha fonte de luz, ou trazer ela para mais próximo, tá? Zoom do Flash. Se você não sabe, o Flash também tem um zoom. A gente consegue ou deixar ele no automático, conforme você mexe na sua objetiva, ele trabalha, ele altera, ou eu posso deixar ele no modo manual. Eu seto ele quanto range eu quero, quanto de área eu quero que ele cubra. Nesse caso, como eu estou utilizando esse softbox aqui da Westcott, o Apollo, eu deixo ele em zoom 24. virado profundo. Então eu coloco ele nos zoom 24, viro profundo, para que quando ele retorne, ele possa espalhar mais luz. Se você quer conhecer esses equipamentos aqui, eu vou te indicar uma loja, que é a Foco Studio, que é onde eu compro. Só você, vou deixar o site deles aqui, entra lá, fala com o César, um cara bem legal. Se ele não tiver, ele vai ter algo muito parecido que vai poder atender você. Foco Studio, uma loja bem legal, tá? Então vamos lá, eu vou fazer uma foto aqui agora. Deixa eu até mudar o ângulo aqui, porque eu acho que eu estou na frente de vocês aí, né? Então mudei um pouquinho a câmera aqui de lugar. Então eu vou fazer um retrato agora, só para a gente ver como que vai sair aqui, né? Então let's go. Aperta, está no timer e vou sair correndo. Vamos lá, vou fazer uma pose aqui, olhando para a câmera. Beleza! Disparo concluído, deixa eu dar uma olhada aqui na foto como ficou. Vamos lá? Legal! Está lá quase um Rembrandt, ó. Mais um pouquinho, daria para a gente fazer um Rembrandt. Você vê que um lado está bem exposto, está bem iluminado, certo? Brilho nos olhos, poxa, está bem legal, a exposição está bem legal, 7.1 aqui calhou muito bem. Rafa, mas você usou o fotômetro de mão? Não. Rafa, você usou o fotômetro da câmera? Também não, simplesmente eu fiz os cálculos de número guia. Também vou deixar o link aqui embaixo, se você não sabe como funciona isso, tem uma aula falando sobre número guia aqui no canal. Então beleza, fundo escuro, estou utilizando um fundo de papel, né? Eu gosto bastante, é um rolo de fundo de papel, gosto bastante desse fundo. e agora eu vou trabalhar com minha outra fonte de luz. Vamos entender, são duas luzes diferentes. A primeira aqui é o que a gente chama de Key Light e a outra poderia chamar ela de luz de preenchimento, existem vários tipos do que a gente pode aplicar. Nesse caso, é uma luz de recorte. Eu vou recortar. Você pode notar aí na foto que um lado está bem iluminado, só que o outro lado está muito escuro. Então eu preciso separar o modelo do fundo. É um tipo de foto que cabe muito bem sim no retrato corporativo, mesmo mudando o fundo, deixando o fundo mais claro, mesmo tendo um ambiente de fundo, ou em foto de gestantes. Eu gosto de trabalhar com um pouquinho, com essa fotografia um pouquinho mais low-key, que a gente chama de low-key, um pouquinho mais dark, que eu acho que ela fica bem legal. Eu acho que traz um pouquinho de glamour, traz um pouquinho de essa dramaticidade na foto. Se você souber utilizar isso bem, você vai ter aí fotos incríveis, fotos bem legais. E essa foto aqui agora, qual que vai ser a lógica dela? A lógica dela é criar um recortezinho na lateral, nessa lateral do meu rosto. E de quebra aqui, eu quero jogar um pouquinho de luz para o fundo. Então eu estou utilizando um outro softbox aqui, também a Polo da Westcott. Eu virei ele um pouquinho para o fundo. Não precisa ser chapado, tá? A gente pode trabalhar com recuo. Ele tem umas bordinhas aqui, que é para recortar. Ele bandeira, o que a gente chama de bandeirar a luz, tá? E agora eu vou utilizar, vou ligar ele aqui. E Rafa, mas qual é a quantidade de luz que eu vou colocar nesse flash aqui? Você vai colocar igual ou a mais. Mas Rafa, como que eu faço? Ou com fotômetro de mão, nesse caso dessa luz, para saber, porque você precisa saber quanto você tem de luz nessa para colocar a mais aqui. Ou vai ter que ser no chutômetro mesmo. Eu não gosto muito de trabalhar dessa forma, mas com o tempo, você acaba pegando a prática, pegando a manha ali, e você sabe quanto que funciona cada luz que você tem, tá? Então vamos lá, eu vou fazer mais um clique aqui. Vamos lá, deixa eu disparar. Vou fazer uma foto agora meio... retão. Vamos lá. Beleza. Deixa eu ver aqui. Eu nem vi se disparou. Vamos lá. Opa, disparou. Tá lá. Ela ficou um pouquinho... Vou fazer uma comparação aqui antes e depois, tá? A anterior bem dark, bem escura, e a segunda já mais iluminada. Mas eu quero um pouquinho a mais de luz. O que eu faço nesse caso aqui? Eu vou aproximar ela um pouquinho mais, tá? Eu vou deixar ela um pouquinho mais próxima de mim. Rafa, mas vai sair na foto? Não tem problema. Na pós a gente resolve. Senão vai ficar um vídeo muito, muito longo aqui. Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando a lei do inverso do quadrado à distância. Estou colocando Newton em ação. Vamos lá. Beleza. A gente disparou essa daqui. Espera aí que ela não disparou. Espera aí que a luz não disparou. Tem que esperar esse flechinho carregar. Acho que a pilha está um pouquinho... Está carregando aqui. Bom, vamos lá. Agora ele carregou aqui. Vamos fazer de novo essa foto aqui. Ele até saiu, até disparou, mas disparou muito pouco. Não é o tanto que eu queria. Então, vamos lá. Vamos fazer desse lado agora. Beleza. Agora ele disparou. Agora está muito legal. Agora está bem iluminado. Você vê que até aqui no corpo ele deu uma iluminada. É o que a gente chama de luz de recorte. Se você entrar no meu Instagram, arroba Rafael M. Mendes. Entra no meu Instagram, me segue lá, me manda uma mensagem, ou comenta alguma foto que você veio do meu canal do YouTube, que eu vou te seguir de volta. Se você olhar meu trabalho com retrato corporativo, é até legal, porque você pode usar como referência, você vai entender melhor o que eu estou falando. Mas não deixa de me seguir, não. Entra lá e segue, porque eu estou sempre postando conteúdo daqui também, ou o meu dia a dia, e eu sempre gosto de aprender muito. Eu falo que existe um caminho bem legal para a gente aprender, que é com behind scenes, ou making off, ou vendo como outra pessoa faz. Lá no meu Instagram, eu posto bastante coisa, vídeos curtos, são os tais nuggets, mostrando exatamente como é o meu dia a dia aqui dentro do estúdio. Seria legal, me segue lá e deixa um comentário, que eu vou te seguir de volta, tá? Então aqui, está uma luz bem recortada, agora está uma fotona, isso está sem pós-produção, isso está bem legal. Então eu tenho uma luzinha de recorte aqui, e agora eu vou melhorar, eu vou fazer mais uma foto, estou utilizando duas unidades de Flash Speed Light, para finalizar, eu vou colocar uma cerejinha no bolo. vou trabalhar com um rebatedor. Rafa, mas aquele rebatedor circular? Não, uma plaquinha de isopor de R$2,00. Isopor é o que eu mais tenho aqui no estúdio. Vou utilizar, estou utilizando um suporte aqui da Tec, o Cesar tem isso lá também, você pode ver com ele, eu vou fazer uma gambiarra, alguém segurar, né? Qual que é a lógica dessa luz aqui? É, essa luz vai bater aqui, e essa luz vai preencher por baixo. Então, eliminando um pouco dessa sombra aqui. Rafa, mas eu gosto dessa sombra, só que eu não quero ela muito forte, é só você distanciar, você distancia a placa, que ele vai diminuir, tá? Vamos lá agora, deixa eu dar um playzinho aqui, deixa eu ver se o Flash carregou. Porque minha pilha está descarregando, mas ele já deu uma carregadinha aqui. Então vou fazer mais um aqui. um cliquezinho. Duas unidades de Flash Speedlight, mais uma placa de isopor. Você vai ver o resultado. Vamos lá. Beleza. Vamos analisar essa foto. Beleza, olha lá. Por baixo agora, está mais preenchido. Então, eu tenho um pouquinho mais de luz aqui, embaixo da minha barba, aqui no meu pescoço. Está aqui, uma luzinha perfeita, utilizando duas unidades de Flash Speedlight. Se você souber trabalhar com esses flechinhos aqui, com o que você tem dentro da mochila, você consegue fazer coisas bem legais. Se você só tem uma unidade, você pode replicar essa luz, certo? Desse jeito, a 45, que basicamente não é um Rambran, mas é meio que a lógica do Rambran. E utilizar uma placa de isopor, tanto aqui embaixo, ou quanto lateral, você tem um preenchimento. aí vai de você ter referência e saber como foi feito. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Mas antes, se você consome esse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de conteúdo, faz o seguinte, clica no botão aqui, segue aqui o canal da Academia, é o meu canal. Aperta o sininho, porque toda vez que o YouTube, que eu postar alguma coisa, o YouTube vai te avisar. e eu estou sempre procurando postar um conteúdo real, um conteúdo que pode mudar a tua carreira, que pode trazer algo para você, tá? E também deixa aqui, se quer aprender alguma coisa, deixa nos comentários, ou comenta aqui o que você achou dessa aula. Sei lá, vê lá se testou, se deu certo com você, se funcionou com você. Vai ser bem legal saber e bem legal interagir com você. Aliás, se quiser ir a fundo no mundo do Flash Speedlight, não quer ficar aí caçando coisas na internet, tem um link aqui embaixo, Desvendando os Segredos do Seu Speedlight. Estou com uma turma aberta agora, abri há poucos dias, então eu ainda tenho algumas vagas, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas clica aqui, quem sabe você consegue fazer parte comigo dessa turma. Tá bom? Outra coisa, compartilha com seus amigos. Se você faz parte de algum grupo de WhatsApp, joga esse link lá, vamos mudar um pouco aí, ajudar as pessoas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, mostrar para elas que a gente tem uma outra possibilidade de fazer dinheiro com o que a gente já tem. Não desista, não joga a toalha. Tudo vai passar, tudo vai melhorar, daqui a pouco tudo volta, evento volta, está tudo certo, tudo vai funcionar. No mínimo, então, você vai sair disso tudo que a gente está passando com outro nicho de mercado que vai fazer diferença na sua carreira. Eu me chamo Rafael Mendes, eu sou fotógrafo, eu te vejo então no próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau.